Final do dia 3 do main event do ECT Poker Tour e ao contrário daquilo que seria de esperar ao meu lado não está o vencedor poderá eventualmente ser mas ainda não está o vencedor terminámos com 6 jogadores a noite já vai bem alta na verdade o dia acabou de começar há 3 horas e comigo está o Tocas que ensacou 4 milhões de fichas e a lida era 4 milhões és tu que lideras e tiveste 79 vezes as rei e isso traduziu-se na stack que temos eu não sei quantas mãos é que houve na final table mas deve ter havido para aí 25 eu tive acho que 4 as reis e pronto perdi um as rei gordo mas ganhei outro ganhei umas damas contra os valetes que foram muito importantes dei um salto bastante grande entre 1 milhão e 300 chip para as 900 também com as rei com coelho para a rei balete subi para as 2.3 2.2 e agora subi em 2 spots também muito importantes as outras spots são todos importantes nós estamos o torneio foi muito deep até a 1 da manhã 11h30 começou a estourar as pessoas andaram a obdobras a mais é a vida é assim também eu só dobrei uma vez no torneio todo mas também precisei da minha como tudo mas mesmo assim pronto a estrutura foi bastante boa e amanhã provavelmente quando chegamos aos 5 nós estamos 5 agora 6 6 pronto quando chegamos aos 5, 4 acho que a jogabilidade vai aumentar imenso e já agora já há já há sotaques para começar a jogar como se jogava às 11h30 da noite de outra maneira sem ser só reis Tocas há podido perguntar aqui muitas coisas devido ao adiantado da hora eu vou-te perguntar é como é que se ganha uma mão à Abel Quintas que se está a dar um autêntico festival nesta mesa final tu tiveste damas e conseguiste inacreditavelmente aguentar contra os valetes foi fácil conta-me como é que tu conseguiste essa proveza pá aquilo primeiro não bateu o valete do homem foi muito importante ao flop ao torno ao torno veio aquilo foi tipo rei da escarda ter nove portanto no Ribeiro não veio a minha dama foi mesmo surpreendente ele já esteve ali uma dezena de vezes que eu tenha visto hoje e não conseguiu perder o curioso disto é que no dia 1 também estava muito curto e dobrei contra ele consegui segurar aço para o oito portanto é melhor não bater muita palma em relação a isto a maneira como está a ranar não está fácil não é? Podia-te perguntar também aço já aço para oito que é bem-se ao menos inacreditável como é que tu os conseguiste holdar mas não vou-te perguntar já falaste um bocadinho já disseste que a jogabilidade vai aumentar na mesa final para a gente com bastante com bastante valor eu não conheço muita gente pronto mas prevejo uma batalha interessante com o Tozinho já andamos nisso à pancada hoje desde o início do dia eu sentei-me na mesa dele a primeira coisa que tivemos foi um pote na altura para aí sei lá para aí 500 mil fichas 500 mil fichas depois disso ele recuperou uma boa parte delas andei ali à luta com ele eu jogo com o Tozinho para aí há oito anos por isso isto sei lá uma pessoa tem que ir aos arquivos lembra-se de coisas essa dos anos foi mesmo já há tantas vezes que estiveste aberto à frente pronto e dei call que é o costume é o meu costume é o costume muito bem tocas acho que está tudo vamos todos vamos todos dormir vocês que estão em casa amanhã se quiserem podem vir aqui ao Hotel Casino de Sábios para assistir esta Final Table vai estar aberta para ti das 14 horas está um bocadinho frio lá fora é verdade o Tocas tem razão se estiverem longe ou quiserem ficar aí na Braseira é assim que se costuma dizer aqui em cima Braseira na El Areira como quiserem sim mas acho que é uma coisa qualquer das brasas mas pronto Braseiro é outra coisa Braseiro é isso é isso é verdade é verdade é verdade pessoal já sabe amanhã a partida às 14 horas podem ver o Live Report onde estão a ver agora pocarnios pancleta Transcrição e Legendas Pedro Negri